Olha como a gente acorda. Não se preocupem, eu já escovei o dente. Não vou desmaiar vocês. Ontem a noite a gente pediu pizza e sobrou. E aí vai ser meu café da manhã. Ah, eu vou comer pizza mesmo. Afinal de contas, qualquer coisa se eu engordar é só fazer uma lipoaspiração. E essa pizza é tão gostosa. Pensando bem, eu não tenho dinheiro para fazer lipoaspiração. E tenho três filhos, né? Acho que não vai sobrar dinheiro tão cedo e essa pizza vai direto para o meu culote. Eu vou me arrumar daqui a pouco, mas eu vou colocar o videogame aqui para o meu filho. Porque já estou prometendo faz tempo e esse videogame está guardado há um tempão. Mas olha, eu quero assistir televisão também, viu? Não é para ficar jogando 24 horas não, tá meu bem? Ai meu Deus, tem um jogo aqui muito divertido. Olha a galerinha, olha o jogo que tem aqui. Foi o tema da festa dele, ele ama. Qual foi a sua festa? Sonic. Tcharam! Eu acordei, gente! Olha, 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 olha! Olha, 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 olha! Ai que porra lindo! Acordou! E acordou! Fala, bom dia! Gente, eu passei uma maquiagem básica. Ó, esse daqui é o corretivo que eu uso, tá bom? Nas minhas olheiras. Dá muita diferença, muita diferença. Aí, para o meu tom de pele, eu uso esse 20 aqui. Eu uso esse coisinha aqui, essa paletinha para a sobrancelha mesmo. E ela é maravilhosa, sério gente, da Ruby Rose. Eu paguei, acho que foi 12 reais. Cara, ela é perfeita, porque ela tem vários tons aqui, ó, diferentes. Eu uso esse mais escuro. Mas ela tem vários tons aqui diferentes para a sua pele, se você for mais clarinha. E aí tem essa... esse corretivo aqui em volta, que é para você passar para contornar. Mas eu não faço isso. E também vem o pincelzinho já. Olha que legal. Já vem o pincelzinho. Maravilhoso. E a minha maquiagem é basicamente essa, gente. Honestamente. Eu não uso mais nada, não. Agora eu vou colocar uma blusa e o videogame, gente, não deu muito certo, tá? Pronto, falei. Porque a pilha do controle acabou. Meu marido acabou de sair para ir comprar a pilha. Nossa, está batendo um vento aqui. Caraca, que vento. Meu marido acabou de sair para ir comprar a pilha. E enquanto ele não chega, eu estou me arrumando. Porque assim que ele chegar, partiu o braço. Eu vou terminar de me arrumar? Maravilhosa. E aí a gente vai para o braço juntas, tá bom? Você vem comigo, porque o meu marido é muito chato para essas coisas. Eu não vou comprar muita coisa, mas eu preciso de sutiã. Preciso de blusinha. Eu estou necessitada. Se eu vier com uma loja que compensa, eu já estou com algumas na cabeça direto para ir. E aí eu vou mostrar para vocês o endereço certinho. Porque vai valer a pena vocês irem lá comprar. Se não valer a pena, eu nem mostro, tá? Pergunta se eu fui no braço, gente. Pergunta. Não, nem pergunta. Eu não fui. Sabe por que eu não fui? Porque eu inventei do videogame. Eu falei, cara, eu vou ligar o videogame aqui para esse povo jogar. Vai ser divertido. Eles vão amar. Amar até demais. Meu marido não saiu do videogame. Meu marido demorou quase duas horas praticamente para voltar para comprar. Ele foi comprar pilha. Ele não voltou mais, querida. Não voltou mais. Passou um tempo e não é bom ir para o braço muito tarde. Já almocei. Dei papinha. Já dormiram. Já rolou de tudo. E tá assim, ó, o dia inteiro. Agora já são quase oito horas da noite. É, cara. A situação desse povo. Não, não, não. Tô tentando fazer isso também, filho. Eu tô nele, 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 tá lembra? Eu sou verde. Fala se alguém merece uma coisa dessa, né? Aí o que eu vou fazer agora? Lavar a louça, porque eu não gosto de acordar com a casa... Ó, até coloquei um roupão. Mas amanhã cedo eu vou tomar café e eu vou sumir daqui. Eu vou lavar a louça, porque a casa tá toda bagunçada. Não fiz nada, nada hoje. Eu só fiquei sentada mesmo fazendo um roteiro para gravar uns vídeos interessantes para as mamães. Vou lavar a louça agora. Vou colocar alguém para mimir, né? Que tá precisando, né? Chegou o negócio aqui em casa, gente. Chegou. Que a minha... é ganhado, né? Foi a minha sogra que deu. Que é um chiqueirinho. E aí eu vou mostrar para vocês o chiqueirinho. Sai daí, o... Cabeção. Deixa eu mostrar meu pé também. Essa prancha. Acho que meu pé aumentou depois da gravidade. Ah, seu pé aumentou depois da gravidade. Ó, o tamanho dessa bochecha. E aí? Cadê o dente? Cadê o dente? Cadê? Cadê? Ó, enquanto a mamãe ama essa sujeira. Vamos tomar um banho? Enquanto a banheira enche, vou pegar uma roupinha. Eu deixo aqui na cama as coisinhas dela, que eu troco. Tudo bem aí? Posso conseguir? Eu deixo as coisinhas dela aqui em cima da cama, porque eu troco ela aqui no meu quarto. E a toalhinha eu levo para... para o banho. Aí a roupinha dela tá ali e eu tô usando essa pomada aqui nela, ó. Já é o segundo dia hoje que eu tô usando essa pomada aqui nela, que ela tem inestatina. Gente, ela é maravilhosa para assadura. Porque ela tá com o bumbum vermelhinho. E quando eu fui limpar, ela reclamou. Isso foi ontem. Aí eu passei de ontem para hoje, já melhorou o vermelhinho. E ela não tá reclamando mais. Mas eu tô passando mesmo assim, que é para ter certeza que vai assarar. Ela é grande, ó. E geralmente eu faço assim tudo sozinha. Eu coloco... eu armo lá o meu borigoto lá, que é o negócio para você colocar a banheira. E dou banho nela e tiro e faço tudo sozinha. E é uma habilidade que nós mamães conseguimos ao longo dos dias, né? Quando a gente tem bebê. E dou banho nela e tiro e faço tudo sozinha. E dou banho nela e tiro e faço tudo sozinha. E aí, ó, falei. Seu pai é bom. Ô, filha, você não tem com a roupa? Filha, aqui tem esse braço. Não tira a roupa. Desse. Põe essa roupa, ó, bolotinha, velho. Pronto. Tá aí, eu vou botar a princesa, vai. Escova esses dentes. Escova o dente. Braba. Isso, escova o dente. Eu vou te mostrar, hermosa. Chato, Nilda. Olha que legal, gente, esse vestidinho, ó. Ele é um vestidinho normal, bonitinho. E aí, por baixo, ele já tem um bode que é grudado no vestido, sabe? E aí, eu acho bom porque dá uma segurada na fraldinha. Eu acho que fica bem melhor. Olha só quem vai escovar os dentes. Dá licença, viu, gente, que eu vou escovar os meus dentes. Né? Ai, meu Deus, ele é banguera. O cabelo maluco, mamãe. O cabelo maluco. Olha que meleca. Tá nascendo o dentinho? Tá nascendo o dentinho aí, fica assim, ó. Morde tudo e se baba até umas horas, né, minha rainha? Aí, eu vou fazer o TT. Eu vou mostrar pra vocês. Eu não tô dando mais o peito pra ela. Então, eu vou mostrar pra vocês a fórmula que eu tô usando agora. E as que eu já usei, que eu tenho aqui até o potinho. Essa daqui é a que eu vou dar agora pra ela. É a melupa. Essa melupa aqui, ela é bem mais barata. Por isso que eu tô comprando ela agora. Tem essa daqui, ó, que é nestogeno. Também dois. Tem um, dois, três, enfim. Mas ela tá usando essa aqui a partir de seis meses. Aí, ó, essa daqui nestogeno também acaba saindo mais barata. Essa daqui é a minha favorita, a fórmula. Só que ela é um pouquinho mais carinha. E aí, ó. Tchau, tchau. Aí eu deixo ela assim, agora ela mama sozinha, fica de boa, ela mama elevada, tá? Eu não deixo ela deitada completamente, porque é perigoso ela ter refluxo, o leite acabar voltando, enfim. Eu deixo ela bem elevadinha, coloco um travesseiro embaixo, ela fica quase sentadinha mamando. Depois eu vou lá ver como ela tá. Vamos ver o chiqueirinho que a minha sogra trouxe, ela ganhou. Aí vamos ver. Nunca foi usado? Ela falou que era pra uma mulher e aí era... É de menina, né? Aí nasceu o menino. Eu adoro essa marca, gente. Acho, tipo, qualidade. Vamos abrir pra ver como que é isso. Gente, eu amei! Achei que ficou uma gracinha. Ele tá perfeito, ele tá com algumas manchinhas. Eu vou deixar ele montado e eu vou lavar ele assim, acho que montadinho mesmo. Ou eu vou tentar ver se essa capinha sai, porque parece que a capinha do borigoto aqui, desse chiqueirinho, ele sai. Então eu vou tirar pra ver se eu consigo dar uma lavadinha antes de colocar ela pra brincar. Agora sim eu vou limpar a casa e tomar um banho e dormir, porque amanhã cedo eu vou pro Brás. Eu vou gravar pra vocês, relaxa, não se preocupa não, tá bom? Vou gravar pra vocês o vlog do dia e vou mostrar as roupinhas e as lojas que compensam. Então se inscreve no canal pra gente ficar best e deixa o like pra eu ficar feliz, tá bom? Eu mostrei pra vocês a fórmula que eu tô dando pra minha filha, pra ela se alimentar, agora que eu deixei de dar peito pra ela. Além de eu estar dando essa fórmula, eu também dou papinha durante o dia, porque senão haja dinheiro pra manter o leite. E ela precisa comer pra ter mais nutrientes diferenciados, enfim. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês mamães que tá com bebezinho ou que estão gravidinhas, pra vocês já se planejarem. Eu vou deixar o link aqui embaixo de um livro de receita de papinhas maravilhoso, que você tem mais de 50 receitas de papinha. E muito, muito mais que isso. Você também tem, se o bebê não quiser comer o que você tem que fazer, como evitar que ele se engasgue, como fazer ele aceitar as comidas, como preparar papinhas realmente nutritivas que vão deixar o seu bebê fortão. Então acessa aqui embaixo, vale muito, muito a pena. E eu tô fazendo papinhas assim maravilhosas pra minha bebê, porque realmente o bebê precisa comer bem. Então clica aqui embaixo, eu vou deixar no primeiro comentário o link. Também eu vou deixar aqui no inbox de informações pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!